E durante a semana nós falamos muito, né, Isabela e Benito apresentando aqui junto com o time de repórteres sobre o caso da MC Atrevida, que morreu depois de fazer uma cirurgia plástica na clínica de Vânia Tavares, a rainha das plásticas. Esses procedimentos mal sucedidos acontecem principalmente quando os pacientes não pesquisam sobre o histórico dos médicos que vão fazer a cirurgia. Uma clínica barata, um médico que cobrava barato com o intuito de facilitar o sonho das pessoas. Tudo mentira. É, o barato sai muito caro quando o assunto é cirurgia plástica. Ter o corpo de manequim é o sonho de muitas mulheres, mas é sempre bom se ligar nos preços muito atrativos. Em 2013, Amanda realizou uma cirurgia para redução de mama, lifting nas coxas e abnoplastia no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na cirurgia, que em média custaria 30 mil reais, Amanda pagou 9 mil e 500. O resultado, dias após o procedimento, a barriga necrosou e ela ficou internada entre a vida e a morte numa UTI. Hoje, não tem nem coragem de usar um biquíni. Necrosou, saiu uma secreção com cheiro podre de dentro. Eu estava apodrecendo e toda vez que eu ia na consulta, eu tinha que dizer que aquilo era normal. E se eu viesse para casa, era só para morrer. Eu estava em um estado muito grave, a minha infecção estava quase generalizando, a minha necrose já tinha se espalhado bastante. Então, eu tive que ficar internada e assim eu fiquei por quase quatro meses. Na ocasião, foi operada pelo médico equatoriano Bolívar Guerreiro, que tem sete processos em andamento. Também tem 47 registros no Tribunal de Justiça do Rio em seu nome. Pelo menos duas mulheres morreram após operar com Bolívar. Uma delas foi a mãe de Cindy, a professora Cíntia Fernandes, de 39 anos. Ela morreu na mesa de cirurgia e até hoje a família não sabe a causa da morte. Ela foi lá fazer uma avaliação com o doutor Bolívar, ele passou muita segurança para ela. Ela chegou em casa muito animada, porque o preço era realmente atrativo. E eu lembro de ter falado para ela, mas mãe, você viu se era um hospital direitinho? Você viu se tinha CTI? Minha mãe operou em Caxias, no hospital do próprio Bolívar, o hospital Santa Branca. E realmente o hospital tinha CTI. Então, eu me senti confiável e minha mãe também se sentiu confiada no Bolívar para fazer essa cirurgia. Acontece que a gente acabou não pesquisando os processos que ele tinha na época. Minha madrinha, irmã dela, na época chegou a avisar, mas ela realmente quis arriscar e fez a cirurgia com o doutor Bolívar. Bolívar Guerreiro é este homem, que coincidentemente ou não, aparece ao lado de Vânia Tavares, a rainha das plásticas, que segundo o ex-paciente de Bolívar, era quem recrutava as mulheres para serem operadas com o equatoriano. No prontuário de Cintia, o carimbo de Bolívar, seguido do de Wilson Galarza, médico que fez a amnoplastia na MC Atrevida, na clínica de Vânia, que nesta foto aparece com o uniforme do Hospital Santa Branca. Na época, fazia parte da equipe do hospital e foi assistente de Bolívar na cirurgia da professora. Eu descobri que a pessoa que operou a MC Atrevida foi realmente o assistente do doutor Bolívar na operação da minha mãe. E isso veio me chamar a atenção. Eu vim contar um pouquinho da história da minha mãe, que ela veio a conhecer esse mundo de cirurgia plástica em 2016, mais precisamente em junho. Ela veio a operar em agosto. Ela entrou em grupos de Facebook, onde um grupo era o grupo da rainha das plásticas, o grupo da Vânia. E nesse grupo, ela realmente conheceu o doutor Bolívar através da Vânia. Neste vídeo, Vânia aparece numa sala com dezenas de pacientes interessadas em mudar o corpo. Nele, fala sobre cada tipo de cirurgia e das formas de pagamentos. Você está no meio, paga. Quando estiver terminando de pagar o carnet, você vem aqui, faz uns exames, ou traz, pode fazer em qualquer lugar. O cartão pode parcelar em até 10 vezes. Nesta live feita no ano passado, Vânia passeia pelo hospital e visita as suas pacientes. Esta jovem diz ter pago apenas 5 mil reais nos procedimentos. No mesmo vídeo, Vânia afirma que fica no Hospital Santa Branca duas vezes na semana, acompanhando suas pacientes e faz elogios à Bolívar. Ele é bom, o cara é bom. O cara é bom. Nos grupos de WhatsApp, marcava com suas seguidoras protestos em defesa do médico. Nesta conversa, ela pede para as clientes não comentarem sobre a morte de uma paciente, caso fossem entrevistadas, e que apenas dissessem o quanto ele seria um bom cirurgião. Em 2017, o Hospital Santa Branca foi interditado pela secretarista do Aldo Saúde. Na ocasião, por não apresentar, segundo a Vigilância em Saúde, estrutura física para atender pacientes e por apresentar processos de trabalho inadequado. Em 2010, Bolívar Guerreiro foi preso durante a Operação Beleza Pura por vender irregularmente produtos e vários tipos de medicamentos.